O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje o primeiro balanço da Operação Paz, de combate e prevenção a mortes violentas. Iniciada em 1º de setembro deste ano, a ação ocorre em 12 estados e vai até o dia 31 de dezembro. A Operação Paz inédita no país, coordenada pelo Ministério da Justiça, teve início no mês de setembro e envolve ações em localidades onde são registrados altos índices de criminalidade. O foco é identificar criminosos envolvidos no tráfico de drogas e em mortes violentas, principalmente homicídios. Em pouco mais de três meses, foram presas 5.865 pessoas, apreendidas 1.419 armas de fogo. E 30 toneladas de drogas. A operação mobiliza policiais civis de 12 estados com investimentos de 150 milhões de reais para combater o aumento da violência nas ruas. Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima são os estados que concentram 60% das mortes violentas, intencionais no país. Os agentes realizaram mais de 19 mil perícias. Até agora, cerca de 5 mil inquéritos foram instaurados. São resultados muito animadores que dão conta de que a gente precisa perseverar nesse caminho de integração com os estados, de investimentos voltados a exatamente reduzir essa criminalidade violenta que há no país. Nós vamos ter, ao final do ano, números significativos de redução de todos esses indicadores. Os números apresentados são de setembro a 20 de dezembro deste ano. Houve redução de 2,1% no número de vítimas de homicídios dolosos, em comparação ao mesmo período do ano passado. A maior queda foi no Rio Grande do Norte, Tocantins e Roraima. Nas mortes por intervenção policial, também houve redução no Rio de Janeiro, de 58%, no Rio Grande do Norte, 53% e no Amazonas, 52%. Houve queda também de 2,9% nos crimes violentos e intencionais nas regiões onde a operação foi feita. O estado do Rio Grande do Norte teve destaques expressivos em todos os indicadores. Mas outros estados também, o Rio de Janeiro, com a redução expressiva das mortes decorrentes de intervenção policial, mesmo a gente tendo aumentado os efetivos com a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, é um estado que se destacou nas reduções expressivas de mais de 50% da morte decorrente de intervenção policial. Acho que foram estados que se destacaram e outros também, Amazonas, Goiás, Tocantins, junto com o Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Mas, de modo geral, nós tivemos reduções expressivas em praticamente todos os 12 estados que participam dessa operação.